Turquia impede portas-aviões brasileiros de desembarcar no país. O porta-aviões NAE-SP está em trânsito de volta ao Brasil depois da Turquia proibir a entrada da embarcação no país sob a suspeita de materiais tóxicos na composição do navio de guerra. A informação foi confirmada em nota pelo Ministério do Meio Ambiente Turco nesta sexta-feira, 9 de setembro de 2022. O Ministério afirmou que as decisões tomadas pelo governo brasileiro, assim como as notícias veiculadas na imprensa e notificações feitas ao órgão, motivaram a decisão. Surgiu que um novo inventário de materiais perigosos para o ex-navio militar em questão deve ser preparado enquanto o navio estiver em águas territoriais brasileiras, antes de chegar ao nosso país, diz a nota. NAE-SP, que atualmente pertence à empresa turca Sok Denizilik, estava a caminho da Turquia para ser desmantelada. Segundo organizações ambientais como a ONG, Surgiu que tem como foco o desbote seguro e sustentável de navios, a embarcação exporta recíduos tóxicos com uma grande quantidade de amianto. A Sok Denizilik nega o volume apontado pelas entidades e afirma que uma segunda avaliação foi feita no navio de guerra. Em agosto de 2002, o governo turco suspendeu a autorização para receber o porta-aviões. Além disso, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, evitou o trânsito do navio ao cancelar sua autorização de exportação. Comprado da Marinha Brasileira, o porta-aviões pertencia à França e se chamava FACH. O Brasil adquiriu em 2000, sendo ele o maior navio de guerra da flota brasileira até então. Agora o navio segue rumo ao Rio de Janeiro.